Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Como estão na escola? Como estão nas atividades? Estão conseguindo fazer tudo bem direitinho? Estão com dúvidas? Estão lembrando de anotar dúvidas? Perguntar ao professor? Não pode esquecer, não pode ficar com dúvida, tá bom, segundo ano? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar nossa aula de Ciências Humanas. O nosso tema, olha lá, fontes históricas. Eu sou a Pró-Tainá, certo? Estou sempre aqui com o segundo ano, tá bom? Bom, segundo ano, eu quero que vocês observem essa imagem que a Pró colocou aqui, certo? Para vocês verem o que é que essa imagem, o que é que essa foto, essa imagem é uma fotografia, certo? E o que é que essa fotografia está mostrando? A primeira coisa que nós precisamos observar é o quê? Essa fotografia, será que ela é uma fotografia atual ou será que ela é mais antiga? Nós podemos observar ali que essa fotografia não é colorida, então tem alguns elementos que vão me dando pistas, não é? Ela não é colorida, ela é uma fotografia que está ali, não é nem preto e branco, ela é mais amarelada, né? As roupinhas ali que as pessoas estão usando, as crianças, os adultos, não são roupas que são mais usadas nos tempos atuais, Então, são roupas que não são mais usadas, o próprio penteado ali da menina também não é um penteado que é usado, né? Hoje em dia, outra coisa, nós podemos ver ali que é uma fotografia de uma família, não é verdade? Então, os pais ali estão sentados e aí eles têm três filhos, são dois meninos e uma menina, O filho mais novo é o menininho que está aqui de junto da mãe, certo? Então, essa é a fotografia de uma família, certo? É uma fotografia que está contando ali algumas histórias dessa família, tá bom? Então, por exemplo, se essa fotografia fosse da minha família, o que eu poderia concluir? Poxa, a minha família, há muito tempo, ela se vestia de uma forma diferente da que eu me visto hoje, Ela tinha um corte de cabelo penteado diferente, né? Do que eu uso hoje, então, ela traz algumas informações, não é verdade? E aí, nós vamos discutir agora um pouquinho o que é uma tradição. Você sabe o que é uma tradição, porque nós vamos falar um pouco também de tradição, Inclusive, dentro das famílias, certo? Então, olha lá, uma tradição é uma comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, Costumes passados de geração para geração. Um exemplo de uma tradição é comer ovos de Páscoa, e ali eu trouxe as imagens dos ovos de Páscoa. Então, opró, não entendi, me explica melhor o que é tradição. Então, vamos lá. A tradição é qualquer comunicação oral, né? Que vai passando de geração para geração. E essa comunicação pode ser um fato, uma lenda. Então, por exemplo, Quando na nossa família tem uma pessoa que é mais velha, O avô, o bisavô que conta, Olha, na cidade onde eu nasci, aconteceu um fato assim com uma pessoa, Foi um fato diferente, a pessoa, aconteceu isso com ela. Então, isso é uma comunicação oral, ela está lhe falando algo que aconteceu. E essa comunicação vai passando de geração para geração. Então, cada um vai passando para o seu filho. Existe tradição que é também um costume, certo? Então, olha aqui o exemplo, comer ovos de Páscoa. Por que nós comemos ovos de Páscoa? Porque é uma tradição, e é uma tradição de várias famílias, Comer ovos de chocolate na Páscoa, certo? Por quê? Porque tem a questão das lendas, das histórias por trás. Então, o ovo é o símbolo de fertilidade, O ovo é o símbolo de prosperidade. Então, por conta disso, nós comemos ovos de Páscoa. E aí, a família, as famílias costumam também passar nessa tradição. Não é verdade? Na Páscoa, nós vamos comer ovos de Páscoa, Nós vamos comer bacalhau, Como também no Natal, nós comemos o peru. Então, são tradições que são passadas, certo? Dentro da família, tá bom? Olha lá, agora, nós vamos ouvir uma história De uma menina chamada Júlia. Essa história chama-se Férias na Fazenda. Então, observem bastante. Ali tem a imagem de uma fazenda, tá bom? Observem, ouçam bem a história, Porque no final nós vamos discutir. Júlia adora passar as férias com seus avós na fazenda. Pois, nesses dias, ela consegue aprender muitas coisas Sobre as tradições e costumes que foram sendo passados De geração para geração. Já no café da manhã, Seu avô a levou para moer o café em um moedor antigo. E explicou que antes disso, o café foi colhido, Ficou dias no quintal secando, E depois foi torrado. Júlia percebeu que o cheiro e o gosto do café torrado na fazenda Era bem mais forte do que quando comprado no mercado. E na hora do almoço, Júlia ficou impressionada em ver como o fogão Funcionava sem um botijão de gás, Apenas com algumas madeiras. O fogo ficava aceso por um longo tempo. A avó já aproveitava para fazer os doces para o lanche da tarde Em grandes panelas de cobre. A avó de Júlia começou a ensiná-la a fazer suas próprias roupas Com um tear que pertenceu à sua tataravó. Então, olha lá! Antigamente tinham que tirar a lã das ovelhas Antes de transformá-las em roupas. Hoje já contam com a facilidade de comprar as linhas prontas. Além de roupas, podem fazer tapetes, mantas e cachecóis. Muitas pessoas vendem esses produtos artesanais Para turistas, por exemplo. Cada lugar tem um jeito de fazer comida, artesanatos e festas E os mais novos, como Júlia, devem conhecer Pois assim, esses objetos, por mais antigos que sejam Ajudam a manter as tradições e costumes dos lugares Então, quem escreveu esse texto foi Bárbara Silva E agora nós vamos aqui para um bate-papo Vamos lá? Então, vocês conseguiram perceber quais são as tradições ali da família de Júlia? Então, ali a família de Júlia, eu consegui, junto com vocês Nós percebemos que eles têm a tradição de Primeiro, eles produzem o próprio café Eles não compram café Júlia toma café comprado no supermercado Quando ela toma a casa dela Mas quando ela está na casa dos avós Ela toma o café que é produzido lá na fazenda E é bem legal, viu? Esse processo de acompanhar a produção do café Então, ela viu que primeiro precisa Plantar, cuidar ali da plantinha Regar, que tem todo um processo Que depois precisa secar, torrar, moer E ela viu que o café é diferente É mais forte, não é? E ela também viu que tem outras tradições Por exemplo, ela viu que é tradição aí na fazenda Não usar o fogão a gás É utilizado o fogão a lenha Lembra que falou que ela ficou impressionada Como era que o fogão funcionava com alguns pedaços de madeira Então, porque é um fogão a lenha E a vovó fazia os doces ali na panela de cobre Elas também produziam as roupas, tapetes Como? Elas tinham um TA Elas tinham um TA Que já foi da tataravó de Júlia Certo? Ou seja, da avó da avó de Júlia Na verdade Foi da tataravó de Júlia E todas as pessoas da família Produzem roupas ali Não são roupas, tapetes, mantas, cobertores Ali nesse TA Sua família tem tradições parecidas Com as tradições da família de Júlia Então, cada família tem uma tradição Certo? No caso da família de Júlia Elas têm as tradições de produzir As roupas O café Os doces Então, essas tradições vão sendo passadas De pai para filho Observem que Júlia quando vai para a fazenda Os avós já estão passando para ela O que vai acontecer mais para frente? Quando Júlia crescer e tiver os filhos dela Muito provavelmente Júlia também vai ensinar isso Para os filhos dela Não é verdade? Então, as tradições elas são passadas De pai para filho de maneira oral Mas as crianças também vão observar como é que faz Certo? E a sua família tem tradições? Aí agora eu quero que o segundo ano Pense aí um pouquinho Essa resposta é pessoal Cada um vai pensar Mas pense aí um pouquinho Será que a minha família tem tradições? Geralmente, cada família tem a sua tradição Não é verdade? E aí agora? Vamos pensar aqui um pouquinho junto com a prova Qual é a origem da sua família? Eu trouxe aqui a imagem De uma família que tem traços Asiáticos, japonês, chinês Enfim, tem traços dos povos da Ásia E aí qual é a origem da sua família? Você sabe se as pessoas da sua família Vieram de outro país Outro estado ou outra cidade? Por exemplo, na minha família Eu tenho a minha avó Que é a mãe do meu pai Que é do estado de Pernambuco Certo? Eu nasci em Salvador O meu pai também Mas a minha mãe nasceu aqui em Feira A minha irmã também nasceu em Salvador Certo? A minha avó materna já é de uma outra cidade Próxima aqui a Feira Que é Ipecaetá Então, na minha família Eu tenho várias pessoas Que vieram de outros lugares Inclusive, eu não sou ferense Não é verdade? Eu sou soteropolitana E moro aqui em Feira Qual é a origem da sua família? Se a sua família possui algum objeto ou documento Que foram passados de geração a geração Geralmente, existem algumas famílias Que guardam alguns objetos Pode ser até mesmo pratos Que às vezes, quando as meninas vão casando Aí a mãe dá Esse prato que eu ganhei da sua avó Vou dar para você levar para a sua casa nova Até documentos também Que guardam como álbum de fotografia Então, são documentos que vão contando Documentos e objetos que contam a história de uma família Sua família frequenta algum lugar Ou comemora alguma data Por influência dos seus avós Então, por exemplo Existem famílias que têm a tradição De frequentar algum lugar Que eles gostam De viajar para algum lugar A família toda vai reunida Existem famílias que comemoram uma data específica Certo? Porque aconteceu alguma coisa importante naquele dia E foram passando A gente tem que comemorar Todo dia a gente tem que comemorar Por exemplo, na minha família Recentemente a gente tem comemorado todo ano uma data Que foi a data que a PRO passou no concurso Todo ano nós comemoramos Quando eu não lembro, a minha mãe lembra A minha irmã lembra A minha avó lembra Então, já virou agora uma tradição Comemorar essa data E existem outras festas Outras datas que as famílias comemoram Certo? E como é que nós podemos preservar essas tradições? Nós podemos também descobrir e preservar essas tradições Através de alguns documentos Às vezes existem tradições que nós ainda nem conhecemos Mas existem alguns documentos Que nos ajudam a conhecer melhor os nossos antepassados Que são as pessoas da nossa família Que viveram antes de nós Que muitas vezes até já faleceram E aí nós podemos descobrir algumas coisas Então, por exemplo As fotografias Que são documentos de registro visual Que contam a história de uma família Então, olha lá Tem aqui uma fotografia Uma fotografia também De uma família Não é uma fotografia recente É uma fotografia mais antiga Ela está em preto e branco E nós podemos de novo observar Como as mulheres se vestiam O penteado que usavam Os homens também Como eles se arrumavam Certo? E através da fotografia Nós podemos descobrir várias coisas Por exemplo Através da fotografia Nós podemos descobrir Que as pessoas da nossa família Tinham muitos filhos Poucos filhos Não tinham filhos Certo? Como elas se vestiam Quais datas costumavam comemorar Às vezes a fotografia Vem até ali dizendo Essa fotografia foi tirada no dia tal Estávamos comemorando tal data Existem alguns dados Que as fotografias podem mostrar Que vamos ajudar A compreender as tradições da nossa família Olha lá Os diários Os diários também são muito importantes Por que, Pró? Olha só Antes, né? Até quando eu era criança Assim, até menor da idade de vocês Era muito comum A gente escrever os diários O que eram diários, Pró? O que são os diários? São livros onde são registrados momentos importantes Pode ser tanto um momento muito feliz Como até mesmo um momento Onde a pessoa Não aconteceu, assim Algo que deixou essa pessoa feliz Mas O diário, geralmente, conta fatos importantes Então, era muito comum Na minha época Nós escrevermos diário Então, tudo que acontecia A gente ia registrando ali Então, é muito comum Por exemplo Era muito comum As meninas Mesmo escreveram o diário E aí, quando elas cresciam E tinham filhos Elas mostravam, né? Para as meninas Olha como era na minha época Olha como era que a gente vivia Olha do que é que a gente brincava Então, os diários Eles registram vários momentos Né? E ali você pode ver também Como era que as pessoas da sua família Viviam Antes de você nascer Tá bom? Temos também As certidões de nascimento Nós já vimos esse documento Nós já sabemos Que as certidões São documentos Que toda criança Tem Recebe Quando nasce Ela tem o direito De ter uma certidão De nascimento Sem a certidão De nascimento A criança não pode estudar Certo? Fica difícil para ser atendida Até Até Receber um atendimento Um médico Então precisa A criança existe Para a sociedade A partir do momento Que O papai A mamãe Vai lá no cartório E registra E recebe Essa certidão Então, ó As certidões de nascimento São documentos Que trazem informações Sobre nossos antepassados Como até mesmo O nome Dos nossos avós Então mesmo que A gente não consiga conhecer Quem Os nossos avós A gente sempre vai saber Quem são eles Por quê? Porque vai aparecer Na certidão De nascimento O nome Dos nossos avós Então aqui, ó Aqui tem o nome Da criança Aqui tem a filiação Que é o nome dos pais E nesse espaço Vai vir O nome dos avós Tanto Os papais Da sua mamãe Como os papais Do seu papai Tá bom? Temos também, ó Os diários Escolares Que são livros Onde são registrados Os dados De toda a vida Escolar Do aluno Lá na minha casa Tem o diário Escolar Da minha irmã Na época Que ela era Grupo 4 Ou grupo 5 Que ela era pequenininha E aí É muito bonitinho Ver os registros De como ela Se comportava Na escola A professora Sempre escrevia Que ela se comportou bem Que ela aprendeu Direitinho O que a Pró ensinou Então tudo que acontecia Com a minha irmã Na escola Tá registrado Nesse diário Ó Pró Por que que isso é importante Pra você compreender Como era que as crianças Estudavam O que era que as crianças Aprendiam Por exemplo Uma coisa muito legal Pra vocês saberem Antigamente Na época Que a Pró Era criança Que a irmã da Pró Era criança Vocês sabiam Que não existia Atividade Que sai da impressora Atividade impressa Porque nessa época Ainda não tinha impressora Então as atividades Passavam por uma outra máquina Que é o mimeógrafo E aí Lá no diário A Pró escreve Ó atividade de casa Hoje é mimeografada E aí a gente Ó que coisa legal Eu descobri Eu li aqui esse diário Escolar Que foi da irmã da Pró Esse diário Tem mais de 20 anos E eu descobri Que tinha atividade Mimeografada Antigamente Não era atividade impressa Assim da impressora Não Era de outra máquina Entenderam? Então é por isso Que é um documento Também importante Tá bom? E aí Existem as trações Tradições De povos diferentes Não existem só As nossas tradições Existem tradições De outros povos Por exemplo Os indígenas Eles têm as tradições Dele E aí Vamos ver aqui Como é que essa tradição Vai sendo passada Entre os indígenas A pessoa responsável Por passar as tradições Do povo É o indígena Mais experiente Conhecido como Pajé Então Lá Então Os indígenas Eles têm Uma organização Na tribo Certo? Que tem o cacique Geralmente o cacique É aquele índio Que é Mais forte É o líder Da 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 tribo Da Da aldeia Na verdade Se ele sofrer Um ataque Geralmente É o cacique Que vai Que vai lutar Que vai comandar Ali Que vai organizar Que não vai deixar Bagunçar Certo? E existe também Um outro indígena Que é o pajé Que ele é o sábio Daquele lugar Então o pajé Ele conhece muito De quê? De remédios Ele sabe Por exemplo A criança está Com dor de cabeça Qual é a folhinha Que tem ali na mata Que eu posso pegar Fazer um remedinho Um chá Para essa criança Certo? Então ele é um indígena Mais experiente Que conhece Das tradições De vários tipos De tradições Certo? Então quais são Essas tradições Que o pajé Pode ensinar? Tem algumas Tradições Como algumas técnicas Como caçar Pescar Plantar A própria questão Do fazer os remédios Não é verdade? De realizar Cerimônias de casamento Então Olha lá Como esse índio Aqui na imagem Ele está pescando E ele está pescando De uma maneira Diferente Não é verdade? De uma maneira Que a gente não está Acostumado a ver Até mesmo na TV Por exemplo Quando nós assistimos Uma novela Que tem pescador Que as pessoas Estão pescando Geralmente a gente vê As pessoas no barco Lançando uma rede Ou ali com A vara E o anzol Os indígenas Não pescam Dessa maneira Eles pescam Com o arco e flecha Então eles observam Ali o peixinho Quando o peixinho Passa Ele lança A flecha E aí ele pega O peixe Mas o índio Ele só vai saber Se alguém ensinar Porque ninguém Nasce sabendo Não é segundo ano Alguém tem que ensinar E quem é que vai ensinar O pajé Certo? A caçar Certo? Ele também ensina Como é que vai caçar Como é que ele vai se proteger De animais Na mata Porque a mata Tem vários tipos de animais Alguns podem ser perigosos As cobras As cobras Se a pessoa for picada Ela tem veneno Na verdade Ela pode até morrer Então o pajé Vai explicar Se você vê uma cobra Como é que você vai fazer Você vai correr Como é que você vai fazer Para a cobra Não lhe picar Como é que você vai tentar sair Certo? As técnicas de plantar De colher Também é o pajé Que ensina Né? A gente sabe Que cada planta Cada fruta Cada legume É plantado De uma maneira diferente Existem plantas Que precisam ficar Em áreas Com bastante sol Existem plantas Que precisam Mais de sombra Então Se as crianças São pequenas E elas não nascem Sabendo alguém Precisa ensinar Outra coisa Outra tradição Os indígenas Eles fabricam As suas Né? Os seus instrumentos Ali O arco A flecha As arabatanas Então eles precisam Aprender como é Que fabrica Certo? Eles precisam Também aprender Como é que vai construir As ocas Né? Que são aquelas Casinhas de palha Então tudo isso São tradições Indígenas Que são passadas Através das gerações Tá bom? Agora nós também temos Olha lá As tradições Africanas O pró E quem é que passa Essas tradições Que lá nos indígenas Nós já vimos Que é o pajé E aqui Olha lá Na cultura africana A pessoa responsável Por perpetuar A cultura Entre gerações É conhecida Como griô Olha lá A imagem do griô Que é Um africano Que vai Ensinando Né? Como é Como é a tradição Como é que eles Vão viver ali E aqui Temos algumas tradições Essas tradições Tanto dos indígenas Como dos africanos Nós podemos ver Bastante aqui Também na nossa tradição No Brasil Porque nós sabemos Que o Brasil Ele sofreu Influência De vários povos Certo? Inclusive Os indígenas E os africanos E só foi Deles dois? Não Nós também Sofrimos Influência De outras culturas Dos portugueses Dos espanhóis Dos japoneses Porque vários povos Vieram para aqui Para o Brasil Não é? Mas algumas tradições Aqui são os cultos Religiosos Então Eles tem As religiões De matriz africana As danças As lutas A culinária Então nós temos aqui A imagem Por exemplo Da capoeira É muito comum A gente ver a capoeira Principalmente Aqui na Bahia Não significa dizer Que só tem capoeira Na Bahia Certo? Vários lugares No Brasil E até fora do Brasil Tem a capoeira Mas aqui na Bahia É muito comum Porque a Bahia É um estado É um estado brasileiro Que sofreu uma influência Muito forte Dos povos africanos Na verdade Inclusive na nossa culinária Que a gente colocou A PRO Colocou ali embaixo Então por exemplo O acarajé Que nós adoramos Eu gosto muito De comer acarajé Eu gosto muito De comer vatapá Caruru Então são comidas De origem africana Na verdade Cocada Que também É uma comida De origem africana Enfim A nossa cultura É muito rica Sofreu muita influência Das tradições De outros povos Certo Então Segundo ano É muito importante Que nós Estejamos atentos As tradições Da nossa família Então conversar Sempre com a pessoa Mais velha O papai A mamãe O avô O avô A avó Para entender Quais são as tradições Da nossa família E quais são Os documentos Que nós podemos Estar consultando Para compreender Como a nossa família Se formou Como a nossa família Viveu Como é que As pessoas Se comportavam Certo Então isso tudo É muito importante Para a gente entender Também A nossa história Porque cada um Tem uma história Não é verdade? Então Segundo ano Foi um prazer Estar aqui com vocês Mais uma vez Lembrando sempre Dúvidas Anotar Certo? Não sair da escola Com dúvida Perguntar A pró Tá bom? Não esquecer De conversar Com a família Que esse tema É muito É um tema Muito importante Conversar também Com a família Perguntar Se tem alguma Documentação Que vocês podem Estar olhando Um álbum Um álbum De fotografia Tá? Discutir Com os coleguinhas Até mostrar Né? Se possível Olha aqui as fotografias Da minha família Tá bom? Vai ser muito importante Para o aprendizado De vocês Tá bom? Então Segundo ano Já sabem Qualquer dúvida Perguntar lá A pró Tá certo? Então Foi um prazer Estar aqui com vocês Espero que tenha sido Um momento De muito aprendizado E estaremos de volta Tá bom? Beijinhos E tchau, tchau Tchau